Quem quer a glória, traz a arca Quem quer o povo, traz sacrifício Quem quer a vida, que suba a cruz Quem deseja o valor, vem Toca na volta a voltar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez Você se ao chão, estenda tua mão E toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Toque no altar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez Você se ao chão, estenda tua mão E toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Toque no altar Toque no altar Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei Toque no altar Tu alcançarás o favor do rei